Vamos ver qual foi a carta que saiu pra Bruna Marquezine e o Enzo. Vamos, olha só. Não é uma das melhores cartas do Baralho Cigano. Eu sempre falo que ela não tem a mesma conotação da torre no tarot tradicional, porque ela não fala de desilusão, mas ela fala ainda de muita resistência. Então eu acho que eles se gostam, eles estão se entendendo, mas há resistência sim, pra que essa relação se aprofunde. Resistência de quem? Eu sinto que é dela. Dela? Não é uma dificuldade maior dela. E ela tá mais... Ela é virginiana também, né? E ela tá mais tempo solteira que o Enzo. É, sem assumir ninguém, né? Sim, sim, assim. A gente não sabe. Solteira assim, sozinha. Essa é uma carta que fala, até eu acho que é natural de quem começa a namorar, de reavaliação, de análise, de reflexão. Ah, começo de namoro é assim. E outra também, ela vem de um relacionamento. Com turpa. Neymar, muito mais pesado do que do Enzo. Muita exposição, né? O relacionamento dela com o Neymar foi muito exposto pela mídia. Foi, foi, demais. Fim. E aí